Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim com mais um videozinho de bolo prensado na caixa de leite. Gente, o objetivo de prensar o bolo na caixa de leite é porque ninguém ou quase ninguém tem uma forma tão pequenininha e quando a gente prensa ela na caixa de leite fica bonitinha, retinha e você tem uma grande probabilidade de atingir a 1kg. Então você consegue vender para o seu cliente 1kg de bolo sem muita dificuldade. Então eu recebi esse comentário, Mariane, por que prensar o bolo na caixa de leite? Gente, é para isso, para você ter um bolo mais retinho, bonitinho e com um peso certinho de mais ou menos 1kg. Esse bolinho aí eu tinha acabado de montar, então ele não estava muito firme. O ideal é você sempre deixar descansar de um dia para o outro, mas nem sempre a gente tem esse tempo. O recheio dele é de chocolate, tem receita aqui no canal e também recheio de mousse, tipo mousse, né? De limão. Se eu ainda não coloquei no canal, vou até dar uma olhadinha aqui, eu acho que ainda não coloquei, mas eu vou colocar para vocês o recheio tipo mousse de limão, que é muito gostoso, não vai ao fogo, maravilhoso. Então eu fui dando aí umas alisadinhas aí no meu bolo, só para dar uma acertadinha e ficar mais fácil na hora de confeitar. E se você já está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, participa aqui com a gente, participa também lá do grupo do Facebook, Mundo Doce da Mari, vai lá postar o seu trabalho para a gente ver e tudo mais. Então eu comecei a alisando o meu bolo, já alisei e agora eu peguei um papel de arroz, que era redondo, e eu cortei ele do tamanho que eu queria e vamos aplicar de uma forma diferente. Esse papel de arroz eu comecei botando ele na parte de cima, aplicando ele na parte de cima, não ficou no local onde eu queria, então eu fui, tirei e coloquei de novo. Enquanto ele não hidrata totalmente, eu tenho a possibilidade de fazer isso, tá? E dobrei, gente, ó, dobrei porque eu queria que ele pegasse também a lateral da frente, tá? Tinha papel de arroz suficiente para isso, então eu dobrei de forma que ele pegasse também a lateral da frente. E como ainda ficou um pouquinho grande, eu cortei, tá? Um pedacinho dele para poder encaixar direitinho, gente. Quando o papel não for do formato certinho que vocês querem, vocês vão encaixando aí com cuidadinho e dá super certo. E aí, ó, eu só dobrei bem devagarinho para não quebrar meu papel de arroz e fui alisando normalmente, como eu faço sempre, gente. Vou passando o dedo para ele ficar bem lisinho. Quando já está bem enrugadinho, já não dá mais para alisar, eu vou dando leves batidinhas. E esse, para quem não conhece esses desenhos aí, o tema desse bolo é Cartoon Network. Então tem vários personagens do Cartoon aí, Dick Vigarista, Meninas Superpoderosas, sei lá mais quem, Johnny Bravo, já não consigo enxergar mais na posição que está. Eu já não estou mais identificando ninguém. Acho que tem o Barney. Tem o... Desculpa, gente, estou muito gripada, muito gripada mesmo. Tem o pessoal aí da Hora de Aventura, se eu não me engano, enfim. Bastante personagem aí. E esse papel de arroz é o papel de arroz do Bruno Vidal, que é parceiro aqui do canal. E se você ainda não conhece o trabalho do Bruno, entre em contato com ele. O WhatsApp dele vai estar passando aqui embaixo. Todo mundo que é seguidor aqui do canal tem direito a 10% de desconto, tá bom? Ele tem borboletas de papel arroz também maravilhosas. Agora eu tenho o bico 113, o meu é da Celebrate, que é um bico folha. E aí eu vou estar fazendo a lateral do meu bolo. Eu escolhi amarelo, porque esse bolo aí tem várias cores, mas para combinar com a decoração, né? Eu resolvi fazer amarelo e vermelho. Já tinha bastante azul, não quis colocar mais azul, não. Então, fui fazendo aí a lateral com o bico folha. É um trabalho muito simples, com certeza absoluta. Vocês já conhecem esse trabalho de lateral com o bico folha. E aí eu fiz em toda a lateral do meu bolo, até completar usando aí o amarelo. Esse amarelo que eu usei é o amarelo da Arcolo, tá bom? Depois, eu já mostrei aqui várias vezes os meus corantes. Eu viro e mexe, eu mostro quando eu tô gravando pra vocês. Esse aí é o amarelo da Arcolo. E fui fazendo aí a minha lateral, toda a minha lateral, com o meu bico folha, até completar o meu bolinho. Como eu já falei pra vocês, é um bolo simples de fazer e econômico, principalmente na hora de decorar. Porque como ele é pequenininho, você decora ele bem rapidinho, é bem tranquilo pra fazer a decoração dele. Eu vou sempre ajeitando pra o... Eu gosto que ultrapasse um pouquinho aí o topo, né? A minha lateral ultrapasse um pouquinho o topo, mas não pode ultrapassar muito pra não pegar o que tá escrito no papel arroz. Agora com o bico 22, o meu é da Celebrate Chantilly Vermelho. Eu usei corante vermelho, deixa eu ver se eu lembro aqui quais os corantes que eu usei. E aí, vou até mostrar. Um pouquinho do amarelo. O amarelo que sobrou, que fiz a lateral, eu acrescentei o vermelho da Arcolo. E acrescentei também um pouquinho de vermelho em pó, tá? O corante em pó. E aí misturei tudo e deu esse tom de vermelho aí. Gente, sem dificuldade. Rapidinho eu cheguei nesse tom de vermelho. E agora com o meu bico 22, eu vou tá fazendo rosetinhas. Eu não quis fazer rosetas muito grandes, porque eu não tinha muito espaço pra trabalhar no papel de arroz. Eu não queria que tampasse muito o nome e tudo mais. Então, eu vou fazendo só algumas rosetinhas aí com o meu bico 22. E olha que vermelho mais vivo, gente. Comprem aí o vermelho em pó. Ele ajuda bastante na hora de dar o tom. Se você não usar muito, ele não amarga tanto, tá? Gente, não adianta. Todo chantilly que você tem que colocar uma grande quantidade de corante, vai aparecer sim o residual de corante, tá? Não adianta. Não existe corante mágico que não dê gosto de corante no bolo, tá? Qualquer bolo, qualquer chantilly que você vai tingir com corante numa cor muito forte, vai muito corante, não adianta. Acaba tendo sim o residual de corante, porém uma coisa é você sentir o residual e outra coisa é amargar, né? Então, é diferente. Às vezes fica tão amargo que fica impossível de você usar. Agora eu tô fazendo um efeito corda aí na lateral, ainda com o bico 22. É muito simples, já mostrei um bolo inteirinho, todo confeitado com esse efeito corda, com esse mesmo bico. Deixa eu ver. Foi do PJ Animais, PJ Maxx. Depois vocês deem uma olhadinha aí no canal que já tem um vídeo onde eu confeito todo o bolo com esse trabalho, tá bom? Depois deem uma olhadinha aí, tá aí no canal. Vou deixar linkado aqui também. Espero que eu lembre de deixar linkado, né, gente? Porque eu também esqueço, eu sou filha de Deus. E olha aí como é que funciona o efeito corda. Ó, óbvio, né, filmando e fazendo ao mesmo tempo é complicado, mas ó, pra vocês verem. Faz como se fosse uma meia curvinha e vai completando o buraquinho dessa curvinha. Não sei se vocês conseguem entender. Acho que sim, né? Vai completando aí e fazendo uma nova curvinha. E aí vai ficando o efeito corda. Filmar e fazer é meio complicado, mas em casa com calma vocês conseguem fazer melhor. Pra dar um pouquinho mais de charme, como se é um bolo feminino, eu tô colocando algumas pérolas comestíveis. Tem vídeo aqui no canal ensinando como fazer as pérolas. Vou deixar linkado também aqui no box de informações. Se por um acaso eu esquecer, procurem porque tá aqui no canal. Garanto isso a vocês. Tá bom? Se por um acaso eu esquecer, vocês deem uma olhadinha aí. Que tá aqui com certeza. Coloquei algumas pérolas pra deixar o bolo um pouco mais feminino. E também vou tá acrescentando, com a mesma finalidade, deixar um bolo um pouquinho mais feminino, né? Apesar de ser como tema Cartoon Network. Porque é um pouquinho de glitter comestível, tá bom? Só pra dar um charme mesmo. E eu acabei... Acabo colocando com o dedo mesmo, que foi a melhor forma que eu achei de colocar. Várias pessoas já me falaram pra colocar com saleiro, mas como eu esqueço de comprar o saleiro, então eu sempre acabo colocando com glitter. Porque quando eu coloco um pincel pode cair algum pelinho do pincel no bolo. E o cliente vai achar que é cabelo e tal. Então, com o dedo, eu achei uma forma mais simples pra mim pra tá colocando. E esse é o resultado final do nosso bolo. Diferente, né? Com papel de arroz vindo do topo do bolo pra lateral. E eu nunca tinha feito esse trabalho. Eu gostei bastante do resultado final. E eu gostei também de trazer pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal se não for inscrito. Se ainda não segue a gente no Instagram. E se ainda não participa do grupo do Face, Mundo Doce Tamari. Um beijão pra todos vocês. E até um próximo vídeo. Ah, não esqueça de se inscrever, viu? Deixar o seu like aqui. Até um próximo vídeo. Tchau!